Opa, dica do Rudimar, estou com uma peça aqui atrás da minha costa, um espelho, vou mostrar para você certinho como é que ela é, como ela foi feita e o que nós pretendemos fazer com ela também, o que a cliente me pediu, na verdade o que a cliente me pediu para fazer e aí eu vou fazer para ela e já comentei com ela que vou postar no youtube cada detalhe que a gente vai fazer, não vou postar exatamente todo o feitio, mas etapas do trabalho, vamos fazer nessa moldura, aí dá uma olhadinha nessa moldura aí, vou mostrar para vocês agora em detalhe como é que ela vai ser feita, tá, essa é a hora então de deixar o joinha, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal, aquele abraço, boa noite e até amanhã. A ideia para esse trabalho é ser uma, um verde tipo esse aqui assim, para combinar com a poltrona que ela tem lá. A poltrona está lá em uma cidade a 500km daqui ainda e vai vir para cá só no final do ano ou no início do ano que vem. e ela já quer fazer essa peça agora, nós estamos em outubro, vamos lá, vamos fazer, a cor vai ficar, não vai ficar igual mas as peças não vão ficar muito pertinho uma da outra, então não tem tanto problema. Estive em um cliente hoje, fazendo um trabalho e a cliente me pediu o seguinte, Rudimar, eu tenho essa moldura de espelho, eu acho ela linda como madeira, mas não acho ela bonita na cor e eu vou trazer duas poltronas do interior que são na minha avó em cor verde água. Tu consegue fazer alguma coisa para mim que me dê uma composição para que essa peça não fique solta na sala, completamente alheia ao que está acontecendo, que ela combine com as poltronas que estão vindo aí, aí eu sugeri para ela que a gente fizesse uma pátina. Olha, essa aqui já foi feita numa pátina, já é uma, não sei se é bem pátina o nome dessa pintura, mas é uma pintura desgastada, né? Isso é uma madeira de pinos, muito bem trabalhada, muito bem trabalhada mesmo, lindo esse material. detalhes assim são, são fantásticos, toda cheia de rococó aqui, então a ideia é o que que é? Nós fazemos uma pátina nela, vamos cobrir ela toda de branco, para tirar o vermelho, tampar o vermelho e depois disso nós vamos fazer a pintura do, deixar o branco, deixar o branco mais alto, em alto relevo e aí passar a tinta verde água em cima dela e fazer a lixa para fazer a pátina, para aparecer o branco por baixo do vermelho, do verde água e essa é a ideia que a gente vai fazer para essa peça. É uma peça muito bonita, peça de entrada de casa com, para pendurar a roupa, pendurar o casaco de entrada, o chapéu, o boné, até uma chave também, né? E fica, e é muito linda essa peça, então essa é a ideia que nós vamos trabalhar nela. Aí depois eu mostro para vocês como é que ela ficou, vou mostrar também um pouco da etapa do trabalho e aí depois como é que ela ficou, certo?